E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula, para terminar o capítulo, falando sobre Vulcanismo, Terremoto e Tsunami. Gente, coisas muito simples, né? Que fazem parte aí da rotina humana nesse planeta e que são importantes serem ditas, né? Às vezes tem coisas aí que nós não conhecemos. Primeira coisa que nós falamos é que não tem terremoto no Brasil, estamos no meio da placa continental. É, estamos vendo que isso não é verdade, né? Temos aí tremores, atividade sísmica ocorrendo no Brasil no último ano, né? Esse ano, por exemplo, recebi aí vídeos, vi na mídia, coisas que aconteceram aqui no Nordeste Brasileiro, né? Atividade ali na Salvador, Bahia, coisas caindo de prateleira, então já faz parte. Aqui no estado do Paraná temos atividade sísmica em algumas cidades e, claro, pode ser pontual, pode ser atividade, movimento ali local, mas não podemos dizer que não temos terremoto no Brasil. Tá aí. Então, vulcanismo, gente. Então, pensando em vulcão, nós temos as atividades vulcânicas, né? Vulcão é uma formação rochosa, claro, formada com base em coisas que saem do interior da Terra e vão se acumulando, né? Então, se nós lembrarmos bem, no interior da Terra nós temos o magma, né? Que, na verdade, é o quê? É a rocha, né? O minério derretido em elevadíssimas temperaturas, que estão em movimento constante no interior da Terra. Em quais camadas, gente? Nós estamos lá no núcleo externo e no manto interno, tá? Nessas duas camadas da Terra nós temos este magma, então, em processo de convecção. Lembrem o que é convecção, né? Nós temos o ar frio descendo, ar quente subindo, convecção lá do ar condicionado, né? Ar condicionado em cima pega, resfria o ar quente aqui, joga pra baixo, o ar sobe, resfria, desce, convecção. Panela, coloca água na panela, coloca no fogão, deixa esquentar a água quente, sobe, água fria desce, começa a ter movimento na panela, convecção. Aqui, né, no magma, mesma coisa, tá? Então, magma dá uma resfriada, não fica sólido, mas dá uma resfriadinha, né? Não fica tão, tão quente, desce, o quente sobe e esse processo, então, leva, então, ao aumento de pressão. Essa pressão aumentando, galerinha, vai fazer com que a litosfera não aguente a pressão e ceda. Quando isso acontece, então, esse magma sai. Ele pode sair de forma explosiva e, então, ele vai formando grandes camadas, né? Forma explosiva e vai formando grandes camadas. E, claro, gente, essas camadas vão se organizando, formando, então, uma grande estrutura chamada de vulcão, né? Então, toda vez que eu tenho nessa estrutura atividade vulcânica, ou seja, nós temos atividade magma saindo, se tornando lava, né, se tornando lava, nós, então, chamamos isso de atividade vulcânica. Só que não ocorre apenas atividade de liberação de magma nos vulcões. Existem outras formas de se mover esse magma que se transforma em lava, né, para o exterior da litosfera. Então, às vezes, a própria litosfera acaba cedendo e esse magma sai de forma passiva. Então, ele vai se depositando. E essa atividade, no caso, que é passiva, não é explosiva, né, não é ativa, ela ocorre e você tem a formação, claro, de uma nova rocha. Para quem já foi, para quem já foi às cataratas do Iguaçu, sabe muito bem que as cataratas do Iguaçu, nós temos o Rio Iguaçu aqui, então, nós temos o primeiro degrau, tá? Aí, nós temos um segundo degrau. E aí, então, nós temos o leito do Rio Iguaçu aqui embaixo, ó, tá? Que tá o leito do Rio, Rio, ok? As cataratas do Iguaçu, se vocês forem lá, vocês vão andar numa trilhazinha aqui, ó, tá? Aqui, ó, uma trilhazinha elevada, né, onde os turistas estão ali, claro, não vai ser tão alto assim, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então, tá lá os turitinhas, né, em cima da passarela, maravilhosos, tal. E a água está correndo aqui, ó, né? Então, aqui tem a primeira queda, ela passa por baixo da passarela, segunda queda, tá? Aqui tem a garganta do diabo, que é uma queda que cai toda aqui no leito, lá no fundo, maior volume de água, tá? Beleza. Gente, o que que acontece aqui? Essas duas, esses dois grandes conjuntos rochosos, por onde a água passa, que é o salto floriano, bem próximo das passarelas, tá? São duas grandes deposições de lava, claro, era magma, né, portanto, se tornou lava quando saiu para o ambiente externo, e que se resfriou formando grandes conjuntos de rocha, tá? Então, nós temos aqui, ó, dois momentos históricos de derramamento passivo que ocorreu na nossa região, tá? E, claro, o leito do rio é o lugar onde teria se originado, então, a primeira fenda, né? E, claro, e aí a água vem lapidando essa região, formando, então, a região mais baixa, ok? Claro, drena essa água para fora. A teoria é que, a teoria é que, desde o rio Paraná, rio Paraná, o rio Iguaçu, formando a Foz do Iguaçu, daqui, teria se originado a primeira catarata, que ela está migrando, migrando pelo processo erosivo, quilômetros para trás, chegando a 12 quilômetros de onde ela estaria originalmente, né? Hoje, onde nós visitamos as cataratas. E, claro, ela está migrando para trás todo ano, a água vai corroendo, né? Essa deposição, que é uma deposição passiva de lava, tá, gente? Beleza? Nós temos no terremoto, gente, terremoto, o que é o terremoto? Nós sabemos que esse magma que está lá, então, no núcleo externo, no manto interno, ele está em constante movimento, que nós temos a litrosfera, que é o que? O manto externo e a crosta, né? Em cima disso aí, boiando, digamos assim, né? E esses pedaços destas rochas, que nós chamamos de placas tectônicas, estão ali. Quando tem essa convecção, essas placas se mexem, tá? Se mexem. Então, elas podem se chocar. Claro, elas estão em constante movimento, né? Elas se chocam também. Então, quando nós temos encontro das placas, estamos atrito entre elas, o que provoca, então, o que nós chamamos de terremoto. Se isso ocorre dentro das grandes massas de água, que nós chamamos de oceanos ou mares, né? São porções regionalizadas, né? Mares. Então, nós temos, então, o que nós chamamos de maremoto, que pode, então, provocar um tsunami, tá? Digamos que nós tenhamos aqui, vamos ver se dá para enxergar aqui, está muita luz ali, né? Aqui, vamos ver aqui, aqui sim, né? Um ponto, olha só, um ponto no fundo da água, um ponto no fundo da água de terremoto, toda essa água que está aqui em cima vai se mover. E se ela se move, ela provoca um deslocamento, grandes ondas, né? Que leva, então, a essa água ir para o interior do continente, que nós chamamos de tsunami. Comentamos sobre isso nas aulas anteriores, então, mais ou menos, nós já sabemos o que é, né? Tsunamis são raros, você sabe muito bem, mas são possíveis, né? Falamos das características, está na praia, vê a água retornando para o interior da massa de água, né? Do oceano, do mar, enfim, onde você estiver. Então, se liga, sai fora, corre, vai para um lugar bem alto, porque, provavelmente, nós temos ali a formação de um tsunami. Nunca sabemos, né? Quando nós poderemos estar numa situação dessa. Parece, ah, não sei, nunca, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe, é possível, né? Certo? E, claro, é esse movimento de placas que acaba provocando, então, essa atividade de atrito, tem uma atividade sísmica, né? Tem uma escala para medir, tá? É chamada de escala Richard, né? Então, essa escala de atividade sísmica, ela tem uma variação, né? De zero a mais de dez, né? Pode ser infinita. Então, é claro, nunca foi visto nada maior do que dez, tá? Maior do que 9.9, na verdade. Nunca foi visto. Ok? Então, eu incluí aqui, se vocês quiserem procurar, dá para ver aí detalhadamente, mas menor que dois, na escala, nós temos oito mil por dia na Terra. Então, é comum, né? É comum. Acontece. Recentemente, aqui no Brasil, aconteceu um de três. Então, está aqui, ó. Acontece mil por dia no planeta. Encontros, né? Entre placas que têm essa escala entre dois e cinco. Entre cinco e sete, são 120 a 800 por ano. Então, já é um pouco mais raro, né? Entre sete e a dez, um a dezoito por ano. É variável, né? Então, muito mais raro. Agora, maior que dez, nunca foi visto, tá? Então, lembrando, esse último que aconteceu aí em Sabaldeu, na Bahia, foi de três. Aqui no Paraná, se não me engano, foi um ponto alguma coisa. Mas, para o paranaense, já é muita coisa, né? Que nem o frio lá para o nordestino, né? Para nós aqui, o frio é normal. Para eles lá, a coisa fica triste. Para nós, aqui, terremoto não é comum. Então, já é bastante, né, gente? Então, é isso aí. Está aqui a escala rixa. Beleza, gente? Então, hoje, falamos, então, sobre vulcanismo, terremoto, tsunami, maremoto, né? Que, no caso, é o terremoto que ocorre lá no interior. E falamos um pouco da nossa questão regional, dos processos de formação de rocha, que vão formar a solo, né? Das atividades vulcânicas, explosivas e passivas. Diferença entre magma e lava. Atividade sísmica e a escala aí, né? Que é usada para medir isso aí. Beleza, gente? Então, daqui a pouquinho estamos aí. Vamos nos falar no nosso encontro. E depois voltamos por aqui na próxima aula com um capítulo novo. Valeu, um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho